A abertura oficial aconteceu no pátio do Museu Histórico e Geográfico de Poços com a presença de parceiros e colaboradores. O evento vem esse ano com o tema, a literatura e os outros saberes, com assuntos em áreas como filosofia, culturas milenares, saúde e bem-estar, artes plásticas e outros, formadores de todas as expressões universais. Felizmente, cada vez mais prestígio é a soma de muitos esforços, de um trabalho muito árduo da nossa equipe, da nossa empresa, muitas empresas apoiando, muitas entidades envolvidas. Então, realmente, a soma disso tudo acaba dando essa receita de sucesso que é o Flipoços. Um dos homenageados pelo Flipoços esse ano é o escritor Poços Caldense Luiz Nassif. É um escritor conhecido aqui da nossa cidade, é conhecido nacionalmente, é uma pessoa muito engajada na literatura, na política. Então, nós temos certeza que a escolha do nome dele como escritor sufuroso vai enriquecer e engrandecer o nosso Festival Literário em 2018. Dentro do evento, acontecerá também a inauguração da obra Fragmentos Arquitetônicos de Poços de Caldas, feito pelo artista plástico Marcelo Abuchala. Esse ano a gente vem falando de novas linguagens, então esse trabalho inteiro é uma releitura dos pisos da FEPASA. Esse projeto já vem acontecendo há um ano, são coisas que a gente já vem tentando, e de repente calhou esse ano da gente estar fazendo aqui. Estamos aproveitando uma área, que era uma área meio problemática, trazendo uma solução e uma visitação diferenciada para ela. O Instituto Moreira Salles é um dos parceiros do Flipoços e vai receber vários eventos. A projeção que isso tomou nos últimos anos, a gente percebe como o Instituto tem no Rio de Janeiro e São Paulo, as pessoas reconhecem isso, porque o Instituto participa da FLIP. Então, estar na Flipoços também é tão importante quanto. E a gente sempre ouve o pessoal do Rio de Janeiro e São Paulo comentar como é que foi a feira esse ano. Então, através disso, a gente percebe, a partir de outros centros culturais, o quanto a Flipoços é grande, importante e necessária para uma cidade como Pós de Caldas e a região. Uma cidade que transpira cultura, ter uma feira do livro dessa é mais do que essencial.